A Mãe Alice Laiá, 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 Laiá Você que não me queria, você que por mim não sorria Dentro de uma semana vai cair por mim Você que não me queria, você que por mim não sorria Dentro de uma semana vai cair por mim Foi o que me disse a Mãe Alice, a mais famosa do bairro Foi o que me disse a Mãe Alice, mas você não acredita Então espera pra ver, você se enfeitando pra me encontrar Espera pra ver, você me esperando na beira do altar Espera pra ver, você cozinhando pra gente jantar Me paparicando a toda hora Fazendo massagem pra me relaxar Me paparicando a toda hora Pedindo um anel, querendo casar Querendo casar E no muro lá de casa vai estar assim pintado Agradeço a Mãe Alice pelo serviço prestado E no muro lá de casa vai estar assim pintado Agradeço a Mãe Alice pelo serviço prestado Lá, 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 Lá Você se enfeitando pra me encontrar Espera pra ver Você me esperando na beira do altar Espera pra ver Você cozinhando pra gente jantar Me paparicando a toda Fazendo massagem pra me relaxar Me paparicando a toda hora Pedindo um anel Querendo casar Querendo casar E no muro lá de casa Vai estar assim pintado Agradeço a mãe Alice Pelo serviço prestado E no muro lá de casa Vai estar assim pintado Agradeço a mãe Alice Pelo serviço prestado Você tá Você tá Você tá Fazendo cabelo pra se imbonitar Você tá Você tá Você tá Me dando comida Almoço e jantar Você tá Você tá Cerveja na mesa Não pode faltar Você tá Você tá Você tá Você tá Vão Lá 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 Obrigado.